Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Opa, agora eu tenho que jogar água. 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 Vou pegar mais água aqui. Nos livramos do inimigo, dessa entopeia maluca. Pé de fogo ali. Errei o local. Por favor, quem não tem voltado esse bicho? Ah, você está de brincadeira. Não foi isso que eu queria fazer. Não, nem isso. Daqui a pouco eu vou dar game over. Vem para cá, seu lacraio. Não, aí caí na água. Ok. Na lava, quer dizer, na água. É ótimo se fosse água. Ah, não dá ricochete, cara. Ah, eu vou sair e entrar de novo. Talvez reset. Uh, coraçãozinho. Então eu vou sair e morrer. Esse negócio de ficar remissando as coisas é muito difícil. Ah, não. Ah, não. Logo quando eu... Ah. Pare de cair na água. Lapa, cara. Ah, voltou de novo o negócio lá. Agora vai. Obrigado, cara. Sim. Ok. Dinheiro, uma vidinha. Dinheirinho... Uma vidinha. Ótimo. Um. 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 Um... Um. Peguei a água e vim para cá. Calma. Agora eu vou para cá. Pronto, finalmente. Deu certo. Vamos lá, vamos para cima. O que acontece é que eu pulo na aba. Eu preciso de alguma coisa aqui que eu não tenho. Bomba, cadê as bombas? Ok, e aí? Ah, tá. Eu achei a bomba. Estava no canto, a bomba. E o que acontece é que eu pulo na aba. Ah, maldita lava que está do meio caminho, olha. Anda direito, Link. É sério mesmo, Link? Você vai jogar assim? Pronto. Mais um atalho, eu acho. Agora eu não sei se vai... Abrimos um atalho melhor ainda, né? Ah, ele explodiu. Ok. Ah, eu vou salvar aqui. Não sei porquê, mas eu vou salvar. Claro, continue. Ah, então quer dizer que ainda não estou com o negócio. Talvez... Tem que ir para cá. Olha o chefe Valu. Alguma coisa está irritando ele. Vamos lá. Ok. Ah, não. Você está presa. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. E aí. E aí Pode mandar! Eu estou aqui, fervoroso. Quanto nem para caver? Ei, se assolou. Oh, eu estou aqui, não! Qual é? Quem é? Precisa botar ele! Não, não. Não, não. Eu não tenho nada. Escovei se a gente quiser. Nas assembleias, não. Tá muito bom. link você vem me resgatar obrigado tem que dizer você o que eu achei isso é terrível uma criatura está fazendo mal coisas ruins para o rabo do grande valor é isso que está deixando ele nervoso a cauda do grande valor fica numa sala bem abaixo daqui tem que ter alguma coisa para fazer lá eu me pergunto se isso significa que monstros eu estava pensando se aqueles monstros malvados que me capturaram tem alguma coisa a ver com isso nós temos que fazer alguma coisa agora antes de agora antes que seja tarde eu irei ver eu irei direi todos o que está acontecendo aqui link use isso para sair daqui é o que eu usei para chegar até aqui isso é um dispositivo que nós usamos antes de nos evoluir é nós evoluímos nossas asas eu peguei uma corda um gancho um gancho vamos usar opa aqui link suba neste nessa pequena escada ali então eu posso mostrar a você uma coisa ela consegue voar agora ou quase né quase isso vamos lá vamos lá preciso colocar aqui agarre este pedaço de madeira com o gancho e você pode balançar até o outro lado desta área quando você apontar para o galho que você quer se balançar aparecerá um botão piscando lembre disso não se preocupe comigo link pode ir em frente olá estou fazendo besteira é só uma vez opa ai vamos seguir quase vou fazer besteira de novo ae cai ai salvar de novo cai fora ai agora pode se balançar 10. 20. 20. 20. 21. 22. Volta aqui! Volta aqui! Ah, não acredito! Entra para a parede! Voltou, voltou! Volta aqui! Aí, peguei! Uma fadinha na garrafa! Agora eu vou tirar essa garrafa para eu não usar sem querer. Agora tem uma fadinha na minha garrafa. Ok, eu acho que eu preciso ir atrás do... negócio primeiro. Opa! Vamos ver! Ha, ha, ha! Como é essa? Essa ou essa? Ou mais essa? Agora vamos lá, né? Porque eu não tinha que vir para aqui agora, não. Acho que ainda tem mais alguma coisa para ver. Eu preciso de uma bolsa para... Bomba. Isso seria ótimo. Ter bomba à vontade. Vamos balançar. Ah, dá para eu usar o... Vamos lá! Vamos lá! Talvez... Algum lugar daqui eu tenha... Lá, você Eu vou entrar aqui porque eu quero saber o que tem para cá. Mas não é com isso aqui não. Esse é um lugar que eu não tinha ido ainda. Um lugar perigoso, tem que ter muito cuidado. Vamos subir aqui, talvez aqui tenha algum... Vou ver o mapa. Esse aqui é um lugar que eu não tinha ido antes. Mas e ai, como que eu abro isso aqui? É, eu acho que... Achei você... Atrair bastante inimigos aqui. Ok, paro. Giro. Beleza, agora eu posso continuar. Beleza. Dinheiro. Dinheiro. Ok. Não é bem isso que eu queria fazer. Ah, você tá de brincadeira que ela pulou na lava, velho? Tá de brincs comigo? Vem cá, vem. Vem cá. Você é um fanfarrão mesmo, hein? Tô aqui, meu filho. Cadê? Rua! 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 Pega logo isso aqui que parecia. Ah, Link! Era pra eu se abrir o negócio! Vou morrer por causa desse negócio aqui. Vem cá! Lá um Link! É pra abrir! Abre! Abre! Uh, caramba! Que desespero! Nossa! Ah, peguei a grande chave. E aí? Voltando lá pro negócio agora. Ah! Uh oh! Vai fora! Passarinho! Ou, quer dizer, morceguinho. Até aqui vocês são chatos, hein? Ok, beleza. Ah, acho que eu caí. Vai bater de coraçãozinhozinho. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Giroscópio. Ok. Oh, Leia. Como assim? Como assim? Oh, Leia. Eu vou deixa eu dormir lá. Vamo lá. Oh! Ok. Passa pra cá. Passa pra cá. Passa pra cá. Pronto, pegamos o que precisávamos, agora vamos tentar esses morcegos. Ok, peraí, tem um negócio aqui que eu... Ah, era só dinheiro, olha. Era só metinha. Sobe, sobe, sobe. Ah, ok. Bem, vamos enfrentar o chefão agora, eu acho. Bem, vamos lá. Não sei porque eu apertei A, cara. Pronto, agora podemos enfrentar o chefe, o mestre dos magos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Podemos enfrentar o bicho que tá pegando a cauda do dragão. Vamos lá. Ah, coisa feia! Esse é o lagostinho. Ok, é isso aqui. Oh, caramba. Não, por que você fez isso? Eu não queria ficar preso por você. Oh, desgraça. Ah, é sério? Não, por que você fez isso aqui? Ah, é sério. Não, por que você fez isso aqui? Ah, finalmente. Eu não sei. Ah, é sério. Oh! Wheeeee! I'm the high ground! Ah, alas! Oh! Sério que você vai... Ae! Consegui! Nossa! Bem a tempo! Derruba nesse... Casca grossa! Uh! Ae! Toma! Agora você não tem como se defender! Aí eu não sei o que fazer... Ah! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, yeah! Oh, yeah! E aí, toda parte aí, ó! A moedinha, vamos pegar um container do coração aí. E aí, agora vamos lá, voltar. Uh! Começamos, pessoal! Ae, quase ganhei o dragão. Uh! Uh! Ae, quase ganhei o dragão! Uh! Link! Bem, o Príncipe Kamali, você tem alguma coisa a dizer, não? O que tem? Já não tem alguma coisa a dizer? Ah, eu vi tudo o que dá medo aí, Link, muito obrigado, e eu sinto muito se eu não confio em você. Eu espero que eu possa ser como você um dia, Link. Ah, e você irá, Kamali? Eu apenas sei disso, certo, Link? Então, Link, ok. Eu desejo que você pegue isso, Link. É, dar coisa mais valiosa a você irá me dar coragem que eu preciso para enfrentar coisas ruins. Então, o Príncipe Kamali recebeu a Pérola de Dins, esta é a gema que o Ritus disse que foi passada pelas grandes deusas. O Grande Valu está grato por você, Link. Oh, herói. Obrigado, oh, herói. Use o vento dos deuses, dos deuses do vento, né? Use o vento dos deuses do vento? Isso foi o que ele disse, mas eu não entendo. Eu, 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 eu queria saber o que isso significa. É, em vento dos deuses do vento eu imagino se é o que ele está falando tem alguma coisa a ver com o templo, o santuário do vento que tem lá naquele túnel. Ah, eu quase esqueci. O Grande Valu também falou o seu nome, Link. Um verdadeiro herói. Ah, eu concordo com ele. Quanto que nós estamos preocupados, Link? Você realmente é um... Ah, que nós sabemos, né? Você é realmente um verdadeiro herói. Bem, eu vou visitar o Valu agora. Eu irei voltar e ver você algum dia. Com o melhor par de asas possíveis. Ei, Príncipe Komali. Obrigado! Muito obrigado, Link. Beijo para você algum dia. Mas bem pessoal, vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixe um like aos seus favoritos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui, tchau